Vamos ser alguns highlights aí de coisas que não podem faltar no atendimento desse paciente. Muita coisa é dica, porque se a gente for sentar e falar, como que eu faço um atendimento inicial polo traumatizado? Ele vai falar, vamos falar de ATBS, disso, de quando opera, quando não opera, a gente fica aqui um mês também discutindo esse tema. Então, aqui é o arroz com feijão, misturando um pré-hospitalar e a chegada desse cara na sala de emergência. Quando a gente vai falar de atendimento inicial para o paciente polo traumatizado, é trauma de verdade, não é o trauma Nutella, não é o cara que torceu o tornozeiro e chegou lá no PA para você. O que a gente vai discutir é trauma de verdade. Um cara amputado numa cena, um cara com polo traumatismo, TCE, sangramento, dreno, tudo, é disso que a gente vai conversar aqui hoje. Lógico, a gente vai dar um foco no atendimento de emergência desse paciente. Não dá para tratar de paciente vítima de politrauma sem cirurgião. Não tem como. Uma das máximas que eu gosto nessa vida é que não existe tratamento clínico para doença cirúrgica. Mas, de qualquer maneira, o atendimento do paciente polo traumatizado é, de fato, um trabalho de equipe. Então, trauma mata muito. E mata muito uma população economicamente ativa. E isso daqui, eu acho que todo mundo já viu essa tabela na vida, ou algum gráfico disso daqui. Que fala, ó, o cara morre pelo trauma, mas quando ele morre pelo trauma? Que é aquela história da distribuição trimodal da mortalidade do trauma. Começando por história. E a história do paciente vítima de trauma, às vezes, como eu disse, infelizmente você não vai conseguir muita coisa verbal do paciente, ou de quem presenciou o acidente, mas você consegue muita coisa com o Samuel. Com quem viu lá, com quem foi resgatar. Como eu disse, o atelé é ser feito para ser refeito. E qualquer coisa que complicou, que no meio do caminho, saiu do script, o paciente estava bem do nada, ele piorou, você volta do ar. Você vê se o clark está bem fixado, o cara está planchado, o tubo está lá, se ele está do jeito certo, posição certa, é um segundo. Aí você já pula para o B, você vai ver a ventilação e respiração. Circulação e controle de hemorragia, avaliação neurológica, exposição e controle do ambiente. Então, lembrar que choque no trauma tem um monte de coisa que causa. Mas ele é hemorrágico, até que se prove o contrário. Algumas coisas auxiliam no diagnóstico de sangramento, como o FAST e o IFAST. Só que o exame neurológico do paciente vítima de trauma, olha só para a cabeça, tem que olhar para a coluna. Você tem que olhar para se o cara tem assimetrias de força e tudo mais. Tá bom? Avaliar como está reflexo. Porque às vezes o cara pode ter tido uma lesão cervical, às vezes o cara pode ter tido uma lesão de osso longo, que pegou algum feixe nervoso e por aí vai. E é de extrema importância saber o glasgo da sena. Porque o glasgo no paciente com trauma é preditor de desfecho neurológico. O E você tem que expor o paciente inteiro. Você tem que virar o paciente e olhar o dorso do cara. Você tem que examinar, você tem que palpar. Não dá para chegar um cara com terra nas costas dentro da UTI, porque o cara do pé você não olhou para as costas do paciente. E a gente vai falar um pouco de controle do ambiente, porque a gente sabe que hipotermia mata. Mas não pode faltar o quê? Lógico, ah Bruno, na minha sala de emergência não tem PAI. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você tiver, gente, eu acho que choque grave no qual ele tem que passar a PAI. Facilita muito a sua vida para você coletar exame, gás arterial, e porque ele te dá uma monitorização contínua. Então se tiver no choque, no trauma, como eu disse, gente, isso daqui é para vencer. Esse cara é mamífero jovem, tem que salvar. Mas se você quiser dar volume e sangue, gente, é gel, não tem jeito. O fluxo para um catéter, todos devem ter ouvido falar disso, que é aquela lei de Poisele. Ela depende do comprimento do catéter. Quanto mais comprido, menor o fluxo. Ela depende do raio do catéter. Quanto maior o raio, maior o fluxo. Ela depende da pressão, que eu estou injetando o líquido, e ela depende da viscosidade do líquido. Então o soro corre mais rápido que sangue, que é mais viscoso, mais grosso. Então, se eu quero dar volume, tem que ser geocalibroso. Ah, pô, é difícil geocalibroso? Introdutor de sangança. E a gente já viu dedos e sondas em todos os orifícios.